Fala meus amigos, tudo tranquilo com vocês? Galera, hoje em nossa oficina, Peugeot 207 aí, acendendo a luz de óleo, galera. O cliente nos relatou aí que a luz de óleo está acendendo. Então a gente colocou o veículo pra funcionar, já acendeu a luz de óleo aqui, a gente já constatou, está acendendo a chaleirinha do óleo aí, pessoal. Então agora a gente vai fazer o que? Sempre que a gente tem o veículo aí acendendo a luz do óleo, significa que nós podemos ter um problema aí na linha de pressão de óleo, né? Essa é a linha de pressão do óleo lubrificante do motor, pessoal. É o óleo que vai no cárter aí do motor. Então, pra gente ter certeza do funcionamento, como que está a pressão da linha do óleo, tem que ser feita aí uma medida, né? Nós vamos pôr o manômetro agora lá e nós vamos medir em tempo real aí a pressão do óleo do motor, né? Tanto na fase fria como na fase quente. Beleza, meus amigos? Aqui está o relógio, pessoal, de pressão pra medir a pressão do óleo aí. A gente vai fazer a instalação dele agora aqui no lugar da perinha de óleo, tá? Nós vamos remover aqui o sensor que mede aí o óleo, né? A gente fez a remoção aqui do sensor, pessoal. E agora no lugar do sensor nós vamos instalar aqui o relógio. Olha só, aqui já instalado o manômetro aí na linha de óleo, né? E vocês podem ver que a gente tem uma pressão já muito baixa na marcha lenta. Com o veículo frio, nós não temos nem um bar de pressão, tá? Então a gente vai esperar o veículo aquecer pra verificar. Mas aqui já dá pra constatar aí a baixa pressão no sistema de óleo, né? Na linha de óleo lubrificante do veículo. Aqui já está na rampa nosso Peugeot. O mesmo não está tendo aí uma boa pressão de óleo, né, pessoal? Agora nós vamos fazer a remoção do cárter, né? Estou removendo os parafusos, já afastamos o escapamento. Sonda lambda tem que remover pra tirar o parafuso lá do escape. E agora a gente está fazendo aí a desmontagem do cárter. Olha só, pessoal. Aqui a gente está fazendo a remoção do cárter agora. Olha só, pessoal. Já removi do cárter do veículo aí. E dá uma olhada na quantidade de sujeira. Olha só. Já de cara a gente pode ver aí uma obstrução na bomba de óleo, ó. Então por isso que não sobe a pressão de óleo do veículo aí, pessoal. Muita contaminação, olha só. Tá um lodo, ó. Então agora, pessoal, tem que fazer uma limpeza muito bem feita aqui nesse motor. Fazer toda uma descarbonização, substituir essa bomba de óleo aqui. Pra gente poder voltar a ter uma pressão de óleo suficiente aí no sistema. Beleza, meus amigos? Através do diagnóstico aí, a gente constatou aí a falta de pressão de óleo. Por isso que a gente vem aqui retirar o cárter pra verificar como que estava o pescador, tá, pessoal? Olha aí. Com o pescador entupido, a bomba de óleo não vai conseguir puxar o óleo suficiente pra lubrificar as partes móveis do motor aí. Como virabrequim, cabeçote, né? Fazer toda essa parte de lubrificação. Aí com essa bomba de óleo aqui não tem como.